A senhora mora debaixo do Ilhão das Turves, aqui no bairro Truqueiro do Neves. Essa lixeira, se é aberta, incomoda muito a senhora? Aqui não tem lixeira. O pessoal bota o lixo aí à vontade, é cachorro morto, é tudo em respeito aos moradores. É o maior disso aí que eles fazem com a gente. Se a gente falar, já viram. É parte pra briga. A prefeitura comunicou alguma coisa a vocês, que vai tentar limpar aqui, que vai responsabilizar alguém? Pra mim, não. Ninguém é próximo de vocês? Eu saiba, não. A senhora acha, pra melhorar uma situação dessa, o que precisa ser feito? Limpar todo o mato, né? Tirar toda a imunidade que tem aí. Essas imagens que a gente tá pegando estão bem longe. Dá pra perceber um aldô, um cheiro forte ainda. Claro. Os próprios açougueiros vêm aí, jogam osso de gado, jogam toda a imunidade aí. Aí é lugar de urubu. E precisa um pouco mais de... Que os moradores tenham uma consciência que faz, coloca seus lixos dentro do saco, espera o carro do lixo passar. Não, o carro do lixo não pega lixo aí. Como é que eles vão catar lixo com a mão, se eles não botam em nada? O povo chega e fica jogando aí mesmo. É, jogam. Dani, incomoda bastante ver uma situação dessa do lado da sua casa? Olha, incomoda porque aqui a gente... A gente recebe muitas visitas, né? Muitas pessoas. A Alexandre Guimarães é uma rua que é referência, uma avenida e aí as pessoas passam. É uma coisa horrível porque os moradores têm lixeira em casa e pegam o lixo e vêm trazer pra cá. Como se fosse tudo liberal, mas não é, né? Aí é uma área das torres, mas também não era pra estar fazendo isso. Mas infelizmente o povo faz. O povo tem que ter uma consciência. Tem que ter uma consciência, mas é difícil ter essa consciência. E inclusive a prefeitura passou uns dias desses, pediu pra todo mundo tirar seu lixinho de dentro de casa, o pessoal fez, mas mesmo assim tem gente que insiste trazer pra ir. Poderia eles mesmos ter uma consciência pra não fazer mais isso. É, não faça, gente, porque prejudica principalmente quem mora ao lado, né? Os vizinhos que estão ao lado são os que mais sofrem. Tchau, gente.